Venceu, foi embora, veio o Paulo, foi o Pikachu, beleza? Tô gravando, tô gravando. Beleza. Não, depois eu vou editar. Tá acabando mais, me desabonando. Beleza, vamos lá. Então, na sua base, só bate palma pra uma cara, beleza. Show. Grito. Já tá? E aí, rapaz, até que assiste o Aftermath, estamos de volta e gravando direto do stand da Conclave, aqui no Diversão Final em 2022 e no Apogeu. Não apagar das luzes, já tá acabando, já tão varrendo. E o cachorro já foi embora também, sacou? Já tô tirando a rama, tirando os fãs, tirando tudo. Expulsando a gente. Exatamente, o Cacá não tá aqui porque o Cacá já tá voando de volta pro Rio de Janeiro. E eu chamei quem? Essas duas queridas amigas, revelações do treino do The Kid, e que debutam no Diversão Offline como criadores de conteúdo e como visitantes também. Sim. Nunca vieram ao Dófio, é o primeiro Dófio em tudo. É aquela geração que nasceu na pandemia e veio para o Diversão Offline pela primeira vez. Nós estamos aqui com Lívia e Carol do Rainbow Meeple. Entendi. Vocês querem falar uma coisa? Não, não, não. Ei, gente, eu sou a Carol. Eu sou a Lívia. E nós temos o Rainbow Meeple. Aí passa agora o municórnio. Então é isso aí. Então eu chamei ela, daqui a pouco a gente tá chegando o Fel, não sei se ele acabou aqui o painel dele, que é para dar essas impressões sobre a chegada da Diversão Offline. Antes de nós começarem a falar, essa Diversão Offline foi a Diversão Offline... Chega, 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 chega aí. Entra aí. Já senta no canto aí. Entra no quadro. Já tem microfone. Pega o seu microfone. Deu, deu, deu. Então, já é, já é o DOF do abraço, o DOF do retorno, o DOF de matar a saudade. Nossa senhora. Sacou? Que pra mim, que sou, tô aqui desde o início, nós estamos aqui, eu estou aqui desde o início, a gente tem esse pensamento da volta, da tristeza de dois anos fora, do abraço, de rever os amigos. Vocês foram pra conhecer lá os amigos e saber o que que vocês representam dentro da comunidade com os prêmios que vocês ganharam de prêmio revelação do Prêmio Mundo do Prêmio. Então, abre o coração pra gente. Começa aí. Não, começa com você, senão você fala que eu roubo tuas fãs. Ah, é que eu falo bastante, mas eu vou tentar ser breve. Gente, pra gente, a primeira coisa, quando a gente entrou aqui, a gente simplesmente não estava acreditando. Era uma coisa, assim, muito surreal. Quando a galera vem e fala, caraca, rebobir, pô. Choca, né? Não, é, ainda tem isso, né? Então, a gente teve, ontem, pra dar um exemplo, a gente estava numa ponta do Doff e estava tentando vir pra outra. A gente demorou duas horas que a gente foi, o pessoal foi parando. Parando. E, assim, muita gente que a gente conheceu aqui, né, vendo pela primeira vez. E muitos abraços. Muito abraço. Muito, muito. O Doff do abraço, que era o nome que a gente já tinha dado. Não, total, total. Com certeza, mais da metade do tempo a gente passou conversando com o pessoal. A gente não conseguiu jogar, né? Não conseguimos jogar quase nada. Mas não é sobre isso. Não é? Não é sobre isso. Não, não é? Não, não é? A gente não tem como jogar o Doff. É. Ou você vem pra criar conteúdo. Jogar, tu vai fazer espontaneamente. E vou te falar uma parada. Às vezes muitos jogam, porque não tem o costume de jogar direto. Sacou? A gente do Rio está jogando direto. Semanalmente a gente está na Estante 42 jogando. Sim, sim. Então a gente veio pra cá com uma outra finalidade. Isso, todos vão se desculpar. É. Mas, cara, foi muito legal. Porque a gente conheceu, conversou com muita gente. Pessoal, que a gente troca ideia lá no Instagram, no canal, há muito tempo já. O nosso Instagram vai fazer o nosso perfil dois anos agora, mês que vem. Então, poxa, imagina, dois anos já falando com as pessoas. E só agora concretizando isso, né? Abraçando e tudo mais. É surreal. É surreal. Uma experiência fantástica, fantástica mesmo. A gente está em êxtase. A gente não dorme direito. A gente vai dormir quando chega no Rio. Sim, é isso. Comer, ir ao banheiro. Não tem nada disso. A gente só corre de um lado e pro outro. Você dá dois passos para pra conversar. Às vezes é um alt tab, é um assunto. Já me pararam pra conversar sobre mercado. Isso aí da palestra, eu já falei sobre mercado, criação de conteúdo, valorização e tal. É tudo um chão, uma mistura absurda. Nossa, sim. E aí você tem que ir... E o bacana também é que vocês fazem um comparativo. O tudo é lindo. Quando a gente entrou, parecia uma criança entrando em uma loja de brinquedos. Não sabia pra onde olhar, não sabia pra onde ir. Quem abraçava primeiro. Quem abraçava primeiro foi... O que eu faço? Fio Barros. Estou aqui emocionado. Do lado dessas grandes presenças, as celebridades do evento. A gente vem aqui com um papagaio de pirata, como a gente fala. Não tem canal, participo com os amigos. E é o que o Fabrício falou. É o Dof do abraço. É o Dof da comunidade. Eu acho que o que eu vi com o Fabrício, sexta-feira na Luz, em 15 anos de hobby, eu nunca tinha visto. Nossa. Eu nunca tinha visto. Que é... A saudade da galera, né? É o lance de... Cara, tem uma galera que se auto-intitula Matchers. Que é o pessoal que se juntou ao redor do Fabrício. E depois, aí, começa a sair junto, faz outras coisas. O Fabrício não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Aftermet foi o ponto de partida. E a pandemia, né? E com essa pra adquirir conteúdo durante a pandemia, etc. Aquela carência, o pessoal todo mundo junto. Vamos ficar juntos aqui. E o Asp Dof foi essa celebração, né? Vamos, depois, muito tempo, só conversando no Discord, no Twitch. Vamos jogar aqui. E a Luz e aqui o Dof, obviamente. Rever o pessoal das editoras, que a gente não vê há muito tempo. Foi... Foi mágico. Eu acho que essa é a palavra. É verdade. E que a comunidade vai fazendo os seus mundinhos. E por mais que a gente já tivesse vivido isso outras vezes, o primeiro Dof. Caraca, olha só o que tá se criando. Aí vem pra São Paulo, fica grande, gigante. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A gente fica dois anos sem. A gente perde dois anos de crescimento, dois anos de medição. A gente não sabia que ia ser grande. E no sábado, tem o público de um Dof inteiro. É verdade. O sábado foi o que foi o Dof no 2019 inteiro. Os dois três de semana. Caraca. A gente tem um domingo um pouco mais vazio, mais cheio também. Maior do que um dia normal de Dof no passado. Então a gente está retendo que repensar tudo. Remedir. São medições novas em cima de tudo que a gente já sabia antes. A gente viu que a gente não sabia nada. Passou dois anos sem saber. A gente está remedindo. A gente teve o pleno na entrada. Uma hora pra entrar. O pessoal é normal. Aí tu já vem pela entrada e as rapaziadas. Fabrício, 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 Fabrício. Vai me dizendo. E aí, rapaziada, não sei o que, vai lá, vai, 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 vai. Aí tem aqui dentro. O espaço de comida ficou apertado no primeiro dia. No segundo funcionou porque trouxeram novas comidas e tal. Mas porque a gente não sabia. A gente não fazia ideia do tamanho que ia se tornar o Dof. Porque são dois anos sem fazer um censo. Pra saber como o país cresceu. O Dof não se media em dois anos. E de repente explode. A gente chega, faz o maior evento da América Latina de jogos analógicos e de jogos tabuleiro. Sacou? Com as grandes editoras do mercado. Aqui a gente estava com o Clávio, mas todas as outras estão aqui. E todo mundo não sabia do que ia acontecer. E aconteceu essa festa linda. Foi um tempo. A comunhão de todo mundo, de vários lugares do Brasil. Teve gente que não pôde vir. Que não teve. Que também colaborou com esses tempos pandêmicos. A criação de conteúdo. Que não pôde vir. Mas que a gente já foi gigante. Porque a gente conseguiu ter. E é aquilo. A gente não sabe qual vai ser o próximo Dof. Do que esperar do próximo Dof. Sacou? Fel, o que você tem para falar com relação a esse Dof e o que a gente já tinha vivido? Esse tamanho todo, né? É inacreditável. E é isso que a administração estava falando. É muito legal. Porque a gente perde um pouco a dimensão do público. Porque como a gente... Uma coisa é... Você está sempre fazendo eventos. Você está sempre indo nos lugares. Você está sempre vendo a galera dele. Você sai disso, virou isso. Então, assim, é isso. Tipo, em 2019, a gente já tinha que fazer conteúdo. Já consumia muita coisa. Já estava capinando o mar há muito tempo. Mas a gente não levava 2 horas para atravessar o Dof. Não, não. Mas porque o público aumentou muito. Porque tem mais gente querendo... Mais gente consumindo. Mais gente se interessando. O tanto de gente que veio... Pô, eu sou muito fã de encantados. Cara, legal. Tiro uma foto, sei o que. E é uma coisa bacana do trabalho que a gente veio fazendo há muito tempo. E o que... Assim, eu sempre falo isso. Vou falar... Aqui, para a gente falar as verdades. É mais bonito do que metade dos pavilhões de S. Muito mais. Cara, eu vi a Conclave em 2014. Com um estandizinho pequenininho. E era assim, um cubículo. Junto com o meu. E olha o tamanho do negócio a gente está, pô. Era o tamanho do que a gente está gravando agora. A Gorila 3D. Que no último gráfico era um stand-upzinho. Era um barriguinho. Um barriguinho. E agora é um estande. Lotado. A galera não conseguiu almoçar nos 2 dias. Não. Eu passei lá na Gorila, assim, incrível. É isso que é legal, né? Você vê o quanto... Paper Games. Não pode ser uma Paper Games. Paper Games, espaçozinho. Paper Games, diga, toma três espações, cara. Mas Paper Games era um cubículo, né? Era um slot, agora são três slots. Vem para 2014. 2019, dois anos atrás, era um slotzinho. Pá. E agora três bombadão. E fica com fila ainda. Cara, a Conclave com as mesas e monitores em cima, direto. Sacou? Com espaço. Esse espaço, isso não tinha. Não tinha. Como é que a gente... A precariedade que a gente gravava as mesas redondas anteriores. Agora a gente tem aqui até o... Outro patamar. Agora a gente tem aqui o controlador de vídeo ali pra gente, pô. Tem um hotel ali que tá ali. Meia hora. Tem um gel ali. Botei mandando plaquinha no fechamento. O russo do board game nacional. É um tipo. O russo do board game nacional. Isso é novo, cara. É bom demais, é bom demais. No outro a gente botava o microfone pra os quatro aqui me erraram. Ali, ali, ali. Agora eu me guardaria um aqui, ó. Lapeelinha. A gente não tinha isso. E hoje você tem essa parada. Esse string da Conclave maneiríssimo pra você poder criar. Então, é um oferecimento de todos. A gente não viu ninguém regredindo. Felizes pela Deliria ter vindo pela primeira vez. Vendo dois anos. A Deliria tem um espaço lá. E a Deliria ficou lá no final. Não ficou no final. Ficou lá, representou, bateu o pacto, não ficou a ideia. Jogos de educação, livrinho, tava lá. Então, eu acho que é aquela comunhão da comunidade. A gente se encontrando, se abraçando de novo. Sacou? E o crescimento do hobby. Financeiramente falando também. Não em números de pessoas, mas financeiramente. A gente vê crescendo. Sim. A gente vê os espaços grandes, a preocupação com a experiência. Cada mesinha dessa num jogo diferente. Vamos ptlk, vamos tacar, vamos jogar jogo pesado. Vamos jogar jogo nas paredinhas. Vamos tudo. Tipo, o Doff foi o mais plural de todos. A Doleta, com jogo pra criança. Nossa. Sacou? Muito maneiro. A Game Maker, naquela faixa que só ela sabe trabalhar bem pra caralho ali, né? Fazer os meus funcionários. Então, a gente tem esse gigantismo absurdo. O que sobrou o hobby. E um certo medo do que vem por aí. O que vocês duas pensam no que vem por aí? Vamos fazer isso pra gente fazer uma edição no próximo Doff. Comparativo. A gente fazia isso. No último do Rio, a gente, porra, já viu o Doff indo pra São Paulo, porque ficou grande demais pro Rio. O nosso faturamento daqui a pouco, o São Paulo ia explodir. A gente tem que fazer essa leitura. Mas isso pode ser sonho também. O que vocês pensam, vocês dois veem o Doff, o próximo Doff? Olha, eu acho que o próximo Doff tem que ter no mínimo uns três dias. Mas isso a gente já pede a volta à toa, hein? Alô, tá sexta-feira à noite, pelo menos. Sexta-feira à noite, não tiver assim. Spoiler night. Spoiler night. Pois é, só uma noitezinha, uma pré. A gente já pede isso, ó. A Spoiler night de sexta-feira é muito tempo. Nossa, sim, por favor. Mas, porque, assim, a pandemia mostrou que tá tudo muito incerto. Que a gente sempre tenta prever, mas alguma coisa pode acontecer e o mundo virar de cabeça pra baixo. Então, acho que foi isso que a pandemia ensinou pra gente. E ensinou que, mostrou pra gente a importância desse contato, o olho no olho. Você abraçar o toque e o calor humano, né? Eu quero tirar uma foto com você que você foi importante pra mim por causa disso, disso, disso. Porra, certo. A gente não sabia nem o que falar, porque tu não queria falar nada disso. Sim, sim. Aí, ah, Fabrício, tu já tá a cinco doffs. Não adianta, tu pode ter cem doffs. Sempre que vem alguém, mas aí você papo, tu te abala. Sim, sim. E tá, pô, beleza. Obrigado, cara. Aí, eu comprei um jogo e isso aqui, pô, desculpa, cara. Eu peço desculpa. Foi mal, não sei o que. É verdade. Fala, Carol. O que eu quero falar? Não, deixa eu ligar. Não, só terminar que eu acho que o... Eu vejo o cenário crescendo. A gente não é pequeno, mas, assim, eu vejo vários braços tentando expandir cada vez mais. Puxar mais. Quando o cenário crescer, o mercado vai se fortalecer, as editoras vão se fortalecer, os criadores de conteúdo vão se fortalecer e os criadores de conteúdo vão se fortalecer. E vai ser positivo pra todos os lados. Sim. Então, se tudo der certo nos próximos anos, eu vejo aí cada vez o doff maior. Doff maior. Três dias aí do vídeo. Três dias. Fel, o que é que tu vê pro próximo doff? Eu vou fazer coro aqui com o terceiro dia, que é um coro que a gente vai... No terceiro dia, todo mundo, Clédio, todo mundo, Fernanda. Eu não sei se vai caber aqui ano que vem. Também acho que não. Já tô dizendo assim na carteirada. E já, agora, Rogerinho, Rogerinho, eu vou ter informações. Eu descobri que lá embaixo tem como ficar mal. Olha aí. Olha, tem um espaço maior. Olha aí, olha aí. E também sei... Aqui tem informação. Tem informação. E também sei que marcas ficaram de fora. E que marcas teriam espaço maior. E que tiveram aqui. O que é mais maneiro, né? Porque tu às vezes pensa assim, pô, aquela marca tá num tamanho pequenininho. Porra, não, ele tá ali porque foi o que eu fiz e que teve. Se pudesse ser maior, ela seria maior. Então, ó, aqui mesmo no complexo, existem espaços maiores. Então, o doff pode caminhar. No Rio foi assim, né? Começou pequenininho lá no Sul América. De repente, dois andares. De repente, um andar maior lá em cima. E não tem problema nenhum se chegar no próximo e fazer outro andar maior. É, pode não caber aqui, mas de repente é isso que você falou. Vamos pegar o outro andar, vamos mudar só o andar. Mas eu acho que aqui, exatamente como foi, não vai ser no que foi. Essa é a minha cagada de regra. Não, eu tô mostradando. Bom, amanhã tô... É uma coisa que a gente não sabe, né? Cara, eu... Eu concordo com essas falas todas, terceiro dia. Spoiler night, a partir de seis horas. De seis às dez, só pra gente vir, pra sentar. Sim. E eu ainda quero um Didinho. Um Didinho? No sábado. No sábado, a night seria aqui. No sábado, para o dia, para o, sei lá, oito horas da noite, baixa a luz, as editoras começam a ter os cocktails. Por um dia, os DVDs. Aí sim. Aí, pô, já vai embora, né, mano? Já dá aquela baixinha na luz. É aquela paquerinha que tu teve no último dia, tu... Oi, que bom? Oi, oi. Olá, olá, quer tá? Olá, quer tá? Sacou? Então, eu ainda tenho a esperança que o Dolph vira uma rei. Porra, é isso que a gente quer. Alô, Fernanda. Pra gente poder sair... Ah, não é jogar direto, é jogar direto e socializar. Sim. A gente viu isso na sexta-feira, na Lúdus. A gente viu isso ontem, o pessoal vai saindo, vai pra vários lugares diferentes. E a gente precisa desse after. Sei, né? Sacou? A gente precisa desse after. Então, ainda meu sonho é sabadão, baixou a luz, as editoras vão contratar a bufê. Não, porra. Champanhe, bebida que pisca. Bebida que pisca. E aí a gente vai só mandar pra dentro e tal. Bem. Papagai de pirata, pegando a conversa dentro do caminho. Mas tem cerveja aqui, cara. Tem cerveja aqui, ó. Ah, aí, aí, aí. Já tá pronto. Já tá pronto. Não, cabe outro patamar. Pode o patamar. Bem. Prospecções. Recado final. Vou começar por mim, que acaba com ele. Não, acaba com vocês, que é o que é o que é da vida. Recado final. Você termina. Vai, Félix. Ó, eu queria mandar um beijo pra todo mundo aí, a galera que assistiu a Aftermath, o pessoal da Conclave que recebeu a gente aqui hoje. Eu que me meti no meio do papo, nem sei o que que tava falando. Dá o meu parabéns aqui publicamente pras meninas do Reibonipa, porque eu sou muito fã há muito tempo. Fico mandando mensagem lá. O meu camarada Fabrício, que conseguiu criar uma linda comunidade. O Dof, que está criando a sua própria comunidade também. Todo mundo que veio aqui, todos os parceiros, todo mundo. Manda um beijo pra turnos, né, que eu sei que é da galera aí. Um beijo pra todo mundo. Vem ao ano que vem, se você não veio, vai ser mais maneiro. Não sei se vai ter reib, mas um tunt de tudo e a gente garante. Um beijo pra todo mundo. Um tunt de tudo. Bom, gente, primeiro eu agradecer aqui o convite, né, Fabio, obrigada mesmo. E, galera, quem não veio, venha no próximo. Pra gente, assim, a sensação de primeira vez. Sensação de primeira vez é sempre muito bom, né, dependendo da situação, claro. Mas aqui no Dof foi incrível, incrível mesmo. O que a gente sentiu aqui foi, assim, entra nos dias mais felizes da vida, né. Abraçar todo mundo, ver o pessoal. Quero agradecer também a todo mundo que veio falar com a gente. E quem não veio falar com a gente, gente, podem vir falar com a gente quando vocês virem. Porque não tem problema, a gente queria mesmo era abraçar e conhecer vocês. Obrigada mesmo por tudo. E é isso, Fabio. Obrigado pelo espaço novamente. Eu quero você também. Eu queria agradecer, Fabio, queridíssimo. Nosso vizinho. Nosso vizinho. Eu queria agradecer esse convite. É um prazer estar aqui. A gente já tinha assistido os vídeos do pós-Dof. Eu sei. Então, a gente sempre viveu... Nessa pegada mais desesperada, mais... Sim, no apagar das luzes, todo mundo expulsando a gente. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje. Então, agradeço já o convite. E é isso. Se você não teve a oportunidade de vir ao Dof, que você venha, que você possa vir ano que vem. Sei que muita gente ainda não pôde, ainda está um pouco receosa. Então, espero que o mundo esteja melhor pra você conseguir... Pra você se sentir mais seguro de vir ano que vem. Porque realmente é uma experiência única. Como a Carol falou, foi dois dias inesquecíveis. Inesquecíveis, totalmente. Nossa, o carinho do pessoal é o que mais conta, sabe? É o nosso combustível, realmente. Criar conteúdo é difícil. A gente briga, a gente se estressa. Não ganha nada pra isso. E essa parada aqui, se fosse recarregar a bateria. Aí imagina o Fabrício, há dois anos, se recarrega a bateria. É. É um dia... É, exatamente. É tenso. O abraço que a gente recebe, as palavras que a gente recebe do pessoal. Cara, isso... Tipo, ah, vocês me representam. Nossa, vocês me salvaram na pandemia. Ah, eu amo o trabalho de vocês. Cara, isso é o nosso combustível. Porque criar conteúdo definitivamente não é fácil. É só estresse, dor de cabeça. Não sei porquê que a gente... Todo mundo machinante tem um jogador de cabeça na nossa cara, sem um abraço alto. É, saindo aqui cheia de jogo, de vários braços. Não, gente, não é isso. Não é. E o que compensa é, sério, os olhares, sorrisos, de palavras e abraços. Porque é muito mais... Não é sobre jogo, né? É muito mais do que isso. Então, obrigada, gente. Bem, foi sensacional, espetacular. Geraldo que veio conversar com a Aftermath, mando sempre trocar ideia, sacou? Esse papo nosso, para a gente entender se o conteúdo está maneiro ou não, é super importante. Espero ter aconselho de ser bacana com todo mundo nas fotos, no bate-papo, no discurso e tal. E que a gente possa, há um ano, estar aqui de novo, junto, fazendo essa roda final da Aftermath. Talvez com novos estudadores de conteúdo. Vai que você olha essa parada e ficou amarradão. Caraca, eu vou fazer também. Tá tosse, já vai acabar, já vai acabar. Já estou expulsando, literalmente, desligando a luz. Já vai apagar a luz aqui. Já deram um tigre aqui. Enfim, muito obrigado a todo mundo que vem dar essa moral ao DOF. Mesmo não falando com Aftermath ou não, mas que fortalece o evento. Que fortalece a criação de conteúdo. Que fortalece o designer nacional. O criador de jogos brasileiro. Que é uma parada que a gente não trabalha com outro nome de sucesso. Que é samba, praia e futebol. E sertanejo agora. Agora é o parê não, né? Sacou? Mas antes tenta. A gente está aqui, vamos fazer o nosso melhor aqui. A gente está aqui, ó. É 7h26 da noite. Enquanto a gente vai apagar a luz. A gente está aqui pra dar essa impressão pra vocês. Mandar esse recado final. Então, muito obrigado a todo mundo. Que veio, que colocou ideia. Quem não pôde vir, muito obrigado por estar assistindo o vídeo. Por fortalecer, por comentar. Dá o like na gente. De tudo que você vai fazer. Isso ajuda absurdamente a nossa criança e o conteúdo da nossa vantagem. Beleza? Beijão, um forte abraço. Valeu, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Até ano que vem. Até mais. Até. Falou. Ponto alto, hein? Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto.